Se o balanjo é no porto, me tira a raiz bem torto É de coiro para a lua, é de coiro para a lua É de coiro para a lua, é de coiro para a lua É de coiro para a lua, é de coiro para a lua É de coiro para a lua, é de coiro para a lua É de coiro para a lua, é de coiro para a lua, é de coiro para a lua E ainda comigo para a luta